Tem 13 processos, 27.100, 35.08, 1.988, 1 proposta de revogação da concessão detida pela empresa São João, uma agropastoria ilimitada, para plantar e explorar a PCH Napoleão de Grito, com 9.360 kW de capacidade instalada, localizada nos municípios de Amambaí e Jute, no estado de Mato Grosso do Sul. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Senhores diretores, esse caso já veio à diretoria e nós prolatamos o despacho 4921, o que sugerimos que fosse, na verdade, determinamos que fosse seguido o rito de revogação de outorga para o que foi lavrado o termo de intimação 1001, por parte da SFG. Em face desse termo de intimação, a São João alegou que ele seria nulo, por faltar de determinadas informações exigidas pela Resolução Normativa 63. Afirma ainda que tem o propósito de implantar a PCH, o que não ocorreu por questões que supostamente fugiram ao seu controle, como invasões do MST e a ação judicial movida pelo INCRA. Diz que está em tratativas com a empresa interessada em estabelecer parceria, mas por razões de confidencialidade ainda não pode dizer que empresa é essa. e alega ainda que a energia gerada não se destina à comercialização, motivo pelo qual não haveria prejuízo a terceiros. Esse é o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser tomada pela diretoria. Senhores diretores, não há vícios no termo de intimação. As informações que a empresa diz dele não constarem, elas constam sim. Aqui eu estou apontando, inclusive, os parágrafos dos quais constam as informações. Tem uma outra alegação de nulidade da São João, que decorreria da ausência de relatório de comunicação de falhas e transgressões. Mas aqui, a ausência desse relatório decorre de razões óbvias, porque como é uma usina que está há 18 anos sem entrar, não tem nem como fazer esse relatório, não tem falha e transgressão para além do descumprimento do cronograma. E aí eu trato de demonstrar que o descumprimento do cronograma é causa suficiente da decretação de caducidade, e nessas hipóteses não há o que se falar em relatório de falhas e transgressões. Na sequência, aqui, a partir do item 10 do voto, eu faço um histórico do que constou do voto condutor do despacho 4921, e lembro que a usina já está há 18 anos com atraso, houve um pedido de transferência de outorga para CPFL renováveis, mas como a data que se apontava para o início de operação comercial da usina era dezembro de 2016, nós entendemos que essa data era muito lá, era um horizonte muito largo, e que talvez fosse melhor, entendemos assim, abrir o eixo. E fixamos, então, uma necessidade da CPFL apresentar um novo prazo, mais curto, de maneira a não abrirmos o eixo, mas a CPFL, então, desistiu da transferência, e a São João não apontou, até o momento, nenhum novo interessado, além disso, há necessidade de se elaborar um novo projeto básico e novo licenciamento ambiental. E aí, a Superintendência de Sucralização do Serviço de Geração observou que, no ano passado, a SGH aprovou estudos de inventário para esse rio, estudos esses apresentados pela empresa Sigma Energia S.A. Bom, do que se depende dos autos, e também do que foi levantado pela São João, verifica-se que a São João demonstra que não tem condições para viabilizar a usina, e nem identifica a empresa para a qual poderia transferir o controle, se é que essa é uma alternativa viável, no caso desse, em que a usina já está há 18 anos em atraso. Então, não houve qualquer alteração na situação que nós já examinamos, razão pela qual nós devemos buscar a expansão da oferta e a construção da usina, que, no caso concreto, parece ser mais viável, caso nós passamos a abertura do eixo. Por último, senhores diretores, nos itens 17 a 23, eu cuido tão somente de demonstrar a nossa competência para extinguir essa outorga, que, embora seja uma concessão, a usina tem 9.360 kW, ou seja, 9.3 MB, e aí eu cito dois precedentes, um da minha relatoria e outro da relatoria do Dr. André Pepitone, no caso da Salto Curucaca, em que nós entendemos que a legislação superveniente, em particular a 9074, quando passa a exigir, e a 9427 também, quando passam a exigir outorga de autorização para empreendimentos com potência inferior a 50 MW, ela recebe todas as outorgas anteriores, com a qualificação formal exigida pelo regramento em vigor, de maneira que essa concessão teria sido recepcionada como autorização. Nós já temos esses dois precedentes, mas alguns outros nesse sentido. Eu faço aqui só uma observação adicional, que aí é peculiar para o caso concreto, que, nesse caso, a outorga foi dada por portaria do DENAI. E como, de acordo com a Lei 9427, que criou a anel, extinguiu o DENAI, nós assumimos os direitos e obrigações do DENAI, então nós poderemos aqui, mediante a resolução, revogar uma portaria do extinto DENAI. Diante do exposto do que consta do processo 27.100.035.08.88, voto por decretar a cada cidade da concessão outorgada a São João Agro-Prestorio Limitado, por meio da portaria DENAI 962 de 93, para implantar e explorar a PCH Napoleão de Brito, com 9.360 kW de capacidade instalada, localizada nos municípios de Yamambaí e Jutir, Mato Grosso do Sul. Quem? Discussão? Você deixou, hein? Se chegar a um processo de maturidade em idade adulta, já é 18 anos, você vai caçar aí. Então, Julião, eu concordo com todo o encaminhamento aqui. Eu fiquei só com uma dúvida. É a forma de extinguir a concessão. Nós estamos extinguindo a concessão, já travamos essa discussão, como aqui a potência é de 9.9.360, já superamos essa questão, temos competência de extinguir. Agora, é só pela forma. Aqui a gente está extinguindo a concessão. Aqui isso está... Posso estar enganado ou não, mas estamos inovando. Aqui a gente está declarando a caducidade? Exato, doutor André. Aqui é como é uma... Poderíamos chamar de revogação da autorização. Mas aqui é uma caducidade de concessão porque ela está rotulada como concessão e a caducidade porque foi descumprido lá o termo de entrada em operação comercial. Está descumprido o cronograma da usina. Então, é caducidade porque tem caráter punitivo, não é amigável. Então, a punição nesse caso é a caducidade da concessão. Então, só a título de curiosidade, em relação aos outros processos que a gente extinguiu e a concessão, qual seria o diferencial aqui para a gente estar aplicando a caducidade? Doutor André, eu não me lembro de nós termos extinguido uma concessão com caráter punitivo. No caso da Salto Curucaca... É verdade, não foi punitivo. Não era punitivo. Houve uma resolução autorizativa que nós entendemos que revogou o contrato de concessão. E no caso da minha relatoria, foi amigável. Então, essa é a primeira vez que ocorre em caráter punitivo. E por isso que eu usei o termo técnico próprio, que é o da caducidade. Perfeito. Então, a diferença aqui é que das outras vezes que os pleitos vieram para o colegiado, era sempre a extinção se dava a pedido do agente. Exato. E aqui não, é fruto de um processo de fiscalização, e essa que é a inovação, digamos assim. É isso. E como estava com concessão, seria o caminho a caducidade? A questão é terminológica, mas por ser concessão e ser punitivo, caducidade. Quando é autorização, a gente fala em revogação, quando na verdade deveria falar em cassação para distinguir da revogação, que é amigável. Mas aqui, por ser concessão, saiu como caducidade. Ok? Mais um ponto, doutor André? Bom, só vendo as fotos, a gente faz a rescisão, a questão da encampação, anulação, que são as previsões da lei 8987, de extinção e de concessão, está lá no artigo 35. Mas ok. E em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Obrigado. 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 Obrigado.